E o fogo aqui, olha, 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 olha o fogo aqui, não veis nada, olha, 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 olha tou, olha, esta estrada tem que estar cortada meu, olha, olha, é para isto, Tendo agora aqui um acidente que ia bater neste gajo. Foda-se. Temos que sair daqui, meu. Um beijo. Um beijo nada, meu. Um beijo. Olha. Estou sentindo que vai dar calor, meu. Um beijo. 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 Obrigado.